Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua casa, tua família, que Deus abençoe demais tudo que te pertence. Que Deus te encha de sabedoria, que Deus te encha de conhecimento, que Deus te encha de discernimento, que você seja uma pessoa extremamente sábio, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Cuidado para o que você olha, cuidado do que você se alimenta, o que provérbio diz assim, um olhar animador da alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Portanto, coloca uma coisa dentro de você, não é sábio parar para ouvir gente vazia de Deus. Ler notícias negativas, assistir conteúdos inúteis, não é sábio. Eva, por exemplo, ela não foi sábia ao parar para ouvir a serpente. Adão também foi imprudente ao trocar o relacionamento com Deus para agradar Eva. nunca deveria ter feito isso. Davi não demonstrou sabedoria ao decidir não ir à guerra em tempo de batalha. Acabou ficando ali, se distraiu, quando deveria estar na guerra, se deparou com uma imagem que ele deveria ter olhado e tirado seus olhos e foi olhar para aquela mulher que estava ali tomando banho, buscou aquela mulher, se relacionou com ela e pegou um problemão para a vida. As distrações levam as pessoas a pararem de buscar sabedoria, levando a cair na insensatez. Cuidado com as distrações, viu? Cuidado com as distrações. Sabe o que você deve fazer? Pega aí como tarefa para você, medita no capítulo 8 de provérbios e veja que a sabedoria clama para que todos a ouçam. Ela está gritando, ei, me ouça, eu a sabedoria estou gritando. Buscar por sabedoria deve ser o primeiro projeto de cada propósito que você propuser a fazer. Eu quero sabedoria, porque a sabedoria poupará você de sofrimento, situações desgastantes. A sabedoria vai poupá-lo de dor, de sofrimento. Quantas pessoas se divorciam porque muitas vezes falta sabedoria, sabedoria de Deus sobre o casamento. Contam apenas com o casamento e ignoram os desgastes, os problemas, os ajustes para a harmonia do lar, que nós precisamos de sabedoria para conduzir. Casar não é difícil, o problema é conduzir um casamento. Montar um negócio não é difícil, o problema é conduzir esse negócio com sabedoria. Então, quando alguém busca sabedoria antes de se casar, certamente saberá lidar com os desafios nesse relacionamento a dois. Por quê? Casamento é um grande desafio. São duas pessoas diferentes, criadas em lares diferentes, com culturas diferentes, personalidades diferentes. Casais que não planejam com sabedoria a decisão de ter filhos, de criar, educar, acabam frustrados. Pois na fase adulta esses filhos podem se tornar desafiadores. Entende? As pessoas desejam ter filhos, mas muitas não estão preparadas. Não possuem a paciência necessária para a educação adequada. O mundo não tem prazer em criar e orientar seus filhos. Muitas pessoas têm deixado. Criar-se sozinho, jogado. E o resultado são jovens sem direção, perdidos e fracos. Muitos pais acabam demonstrando fragilidade ao lidar com a criação dos filhos, revelando a falta de sabedoria. Isso é muito sério. A Bíblia ensina que nós devemos quebrar a rebeldia, ou seja, disciplinar a criança. Não é o espírito dela que nós quebramos, mas a rebeldia. Porque, coloca dentro de você, pense comigo, uma criança de 2, de 7, 10 anos, que ela, se você não tem controle sobre ela hoje, como será amanhã? Se ela faz o que ela quer, se ela faz a hora que ela quer, se ela senta onde ela quer. Ela diz, não vou comer, ela não come. Não quer ir na igreja, ela não vai. Como será amanhã, quando tiver numa determinada autoridade que acha que tem autonomia? Então, seus filhos precisam entender que você é autoridade e que eles têm que ser submissos à autoridade. Você precisa ensinar isso. Como pai, como mãe, se vocês não os disciplinarem, muitos pais estão contribuindo para a perda da salvação de seus filhos. Viu? Pense nisso. Pense nisso. Nós precisamos formar. Nós não podemos permitir que sejam criados sem limites. Porque um jovem, uma criança, um jovem que é criado sem limites, ele pode comprometer a salvação deles. Então, pais, trazer os seus filhos à igreja para que eles sintam o gosto de Jesus, mesmo que muitas vezes eles venham sem vontade, emburrados, a palavra vai entrar. O ambiente vai contagiar. E eles vão aprender que eles dependerão da fé viva. É sábio amar. Eu sei porque eu fui criado assim, eu tive o meu momento que eu não quis mais saber da igreja, do Senhor, mas a palavra estava lá dentro. E quando chegou às minhas dores, quando chegou às minhas aflições, eu sabia que só existia um caminho. Jesus. E bendita a hora que eu realmente me entreguei ao Senhor Jesus. Tudo mudou. Mas um dia, a semente foi plantada dentro de mim e ela germinou. Pense nisso, reflita sobre isso. Que Deus te abençoe demais. Que Deus te dê sabedoria para conduzir a sua casa, a sua família. Que Deus te dê sabedoria para conduzir a sua vida e fazer as escolhas certas para você e para a sua família. Que Deus te abençoe demais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho